Olá amigos do canal e visitantes, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui estamos começando mais um novo ano com mais um novo colorido. Então, hoje eu vou estar colorindo essa daqui, a Madalene Hatter. Então, eu vou estar colorindo este desenho, ou melhor, este livro a pedido de Rávila Vitória. Rávila Vitória pediu que eu fizesse um colorido no livro Ever After High. Eu escolhi a Madalene Hatter para ser colorido. E vou estar utilizando os lápis Stadler de... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, olha, de 36 cores aquarelável, vai ser esse que eu estarei utilizando, tá? Mas também estarei utilizando alguns lápis da Faber-Castell da linha Eco Comum, não aquarelável, para mesclar aqui neste colorido, porque aquela caixa ali não tem outros lápis que eu necessitava para fazer o colorido igual eu imaginei, né? O colorido. Então, gente, eu vou estar mesclando, né? Tem muita gente que não gosta, né? Não gosta de estar usando duas ou mais marcas de lápis de cor, prefere estar usando uma, mas infelizmente essa caixa de lápis de cor ali está faltando algumas cores que eu necessito aqui. Então, eu vou estar fazendo isso. E vocês sabem que eu não me importo de estar misturando cores, né? Eu vou começar aqui o colorido para vocês. Eu vou estar começando aqui da parte de baixo, tá? Não importa onde você vai começar o colorido, se é de cima, se é de baixo. O importante é que você faça o colorido, né? Que ele fique todo bonito, todo colorido. Eu vou estar utilizando esse lápis aqui, ó, que é um ocre, né? Da Steidler. E vou estar colorindo aqui o sapatinho dela. Então, a gente vai estar colorindo todo o sapatinho com essa cor, tá bom? Eu vou estar deixando aqui em alguma parte. É... Deixa eu ver aonde... Vou deixar na frente. Esse lápis aqui, como eu não vou aquarelar, né? Então, quando a gente vai aquarelar, a gente não precisa passar ele totalmente, né? A gente pode deixar algumas falhas e não precisa passar com tanta força, porque nós vamos aquarelar em seguida. Mas, como eu não vou estar aquarelando, né? Então, eu vou estar passando o lápis para cobrir todo o desenho. Se vocês não acharem que ficou legal, nós podemos estar usando aqui o blender. O meu é da Policromos, da Coenor. A gente pode estar utilizando aqui, ó, para passar nesse colorido, para dar uma uniformizada nessa cor. Isso se vocês acharem necessário. Se vocês não acharem necessário, vocês podem estar deixando assim mesmo. Vai depender de vocês. Vou estar passando por segundo o sapatinho dela aqui, que vai ser a mesma coisa. Vou estar colorindo o sapatinho. Eu aqui, gente, acabei dando um furozinho de reportagem aqui nesse sapatinho dela. Essa parte aqui de cima era cinza, mas agora, como eu já coloquei lá no outro, tudo bem, gente, não há problema. A gente muda, não tem problema. Não é verdade. Essa parte aqui seria a cinza, mas, como eu já fiz o outro lá, me empolguei, gente, me empolguei. Coloquei, não tem problema. Se vocês quiserem fazer só a sola com essa cor e a parte aqui de cima com o cinza, façam. E olha, uma outra opção que eu vou estar dando vocês. Lápis borracha. Sim, lápis borracha. A gente vem aqui, ó, e dá o mesmo efeito que daria o blender. Só que é assim, nós temos que pegar um papel, não repare não, vou pegar um papel aqui, que é o primeiro que eu vi na minha frente, que eu não peguei nenhum, para estar limpando a ponta desta borracha, certo? Então, agora, eu vou passar para as bolinhas da meia dela. Vamos ver aqui se vai pegar as bolinhas, porque as bolinhas eu quero fazer de azul. E aqui, nesse colorido, elas já estão pretas. Mas eu vou passar o azul por cima. Não vai ficar aquele azul igualzinho. Eu gostaria que ficasse, porque já aqui, as bolinhas aqui estão de preto. Mas a meia dela tem umas bolinhas azuis. Pegaria bem se, no caso, estivesse usando um hidrocor. Mas ele vai vazar para o outro lado, porque a folha é fina. Tá? Essa folha aqui é como se fosse uma folha de sulfite. bem fininha. E vai vazar para o outro lado. A não ser que do outro lado, vocês não se importem em perder a imagem. Tá? Se vocês não se importarem em perder a imagem, mas esse lápis aqui coloriu bem. Tá bom? Agora, nós vamos passar para a sainha dela. A meia é branca mesmo. Nós vamos passar para a sainha dela. E eu vou estar usando o preto. Tá? Aqui já está meio escuro, né? Mas eu vou estar escurecendo mais ainda. Deixa eu ver se está focando, né? Porque, às vezes, eu me distraio conversando com vocês e acabo não olhando se está bem focado ou não na minha empolgação de estar colorindo e falando com vocês. Muitas vezes eu saio do foco por causa disso. De estar empolgada no colorido e estar falando, né? Porque eu gosto de falar. Eu até fiz um vídeo mostrando aqui meus livros de colorir. E nesse dia que eu mostrei o livro, eu até comentei com vocês, né? O que vocês preferem? Quando eu estiver mostrando o livro ou fazendo um colorido, se eu coloco uma música de fundo e fique mostrando o livro e colorindo e não falando nada. E as pessoas que assistiram aquele vídeo me disseram que preferem que eu fale e preferem eu falando do que colocando uma música de fundo. Então, gente, eu continuo aqui conversando. Bom, tá soltando uns fogos aí enquanto eu estou fazendo o meu colorido aqui, porque é ano novo. Então, vai de vez em quando aparecer uns fogozinhos aí, gente. Então, vocês me desculpem, mas são coisas que a pessoa não vai ter como controlar na vida aqui. Então, agora eu vou estar fazendo as listinhas da outra barra do vestidinho dela, né? Ela vai ter uma barra branca e uma azul. E eu, essas que são cinzas, eu vou estar fazendo de azul, porque naturalmente as outras são brancas. E se as outras são brancas, não vou deixar cinza, né? Então. E eu também escolhi esse lápis justamente por causa de ter aquelas bolinhas da meia que já eram escuras, e ter essas partes aqui que também estão acinzentadas, eu tenho que passar azul. E um lápis permanente, um lápis que não é aquarelável, não ia dar uma boa cobertura aqui. Porque o lápis aquarelável, ele é um lápis bem mais pigmentado. Então, por isso eu escolhi tão bem esse lápis, né? E espero que a maioria que estejam assistindo aqui, tenham esse lápis pra poder fazer o tutorial aqui. Se não tiver, pode usar o lápis da Faber-Castell, que a maioria tem o lápis da Faber-Castell aquarelável. E se não tiver, usa o lápis da Faber-Comum mesmo, gente. Agora, já que eu tô com esse lápis aqui, pra não ficar trocando de cor, eu vou estar fazendo a faixa do laço e fazendo o laço, tá? Aqui o lacinho é azul. Então, vamos colorir de azul. Aqui eu não estou colocando força nenhuma, só tô dando uma preenchida, porque eu vou usar um outro azul aqui. E se eu estiver colocando muita força, o outro azul não vai pegar muito bem. Então, vamos passar pro outro azul. Infelizmente, esses lápis não têm nome nem número, né? Eu agora vou estar fazendo, olha, essa parte aqui, ó, deste lado aqui, com esse azul. Vou estar fazendo também, olha, aqui em volta do quadradinho aqui do laço, essa parte aqui, olha. Eu acho que tá bom. Uma passadinha aqui de leve na parte de cima desse aqui. Então, é isso. Eu acho que azul é só essa parte mesmo. Eu vou fazer uma outra cor, que eu não... Outra cor, não. Uma outra coisa, né, que eu não fiz antes, que é o bulis, tá? Ele vai ter... Deixa eu colocar essa cor aqui. Tá colocando... Essa cor aqui, ó, nessa parte aqui. Deixa eu ver se eu não misturei, gente. Misturei. É aqui, ó. Eu tô fazendo uma confusão danada, gente. Peraí, deixa eu... Porque são muito parecidos, eles não têm nome de cor. É. Tá aqui, olha, vai tá... Essa parte aqui, e ali ficou diferente, tá vendo? Que é com essa cor aqui, ficou diferente. Era pra isso. E... Deixa eu ver aqui. É porque ele tem os detalhes... E os detalhes são praticamente da mesma cor. Bem igual, bem igual, tá? São bem igual mesmo. E... Então, vamos lá, vamos pintar. Vai dar pra ver. Não sei se vocês aí vão estar vendo. Eu aqui vejo. É que um tom ficou diferente do outro. Aqui, aqui... Tá? Ficou assim, gente. Ficou um tom diferente do outro. Mas... Assim, na câmera, de repente, não dá pra vocês verem. E o desenho é assim mesmo. Bom. A alça também vai ser com essa cor. Vamos devagar. Eita. Eita, que eu não mostrei. Acho que foi a nada. Deixa eu fazer aqui. Meu Deus. Ó. Eu fiz isso aqui. Isso e isso. E o laço. E essa parte com esse lápis, que é um dourado. Eu acho que é um dourado, né? E com esse outro que eu fiz o sapato, eu fiz essa parte, essa parte, a alça, o bico, e essa alça aqui, e aqui. Tá certo? E, em seguida, estaremos usando esse verde-água, mas é um verde forte, que é o único que tem pra fazer esta parte do bulis. Que legal. Assim vai ficar. Essa parte aqui, que é... Essa parte da saia aqui, vou estar usando esse, que mais parece um dourado do que aquela cor. Acredito que é um dourado, porque ele estava junto com o prateado. E como ele é um lápis aquarelável, o que acontece? Ele não é igual o lápis permanente, né? Ele fica, como eu vou dizer a vocês, mais assim, mais impregnado de cor. Ó, o brinquinho dela também, vou estar fazendo com essa cor, tá bom? Esse lacinho aqui, ó, do colar dela também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, tem, olha. Essa parte aqui da canequinha, também é com essa cor. Não acredito que não tenha mais, não. Mas se tiver, daqui a pouco a gente usa. Eu vou passar agora pra que parte? Vou passar pra essa parte aqui. Só que, infelizmente, eu não tenho, nem da Faber e nem desse Stadler, a cor que eu quero pra fazer a parte de cima da saia. O que eu vou estar fazendo? Vou estar utilizando o vermelho escuro e o vinho. É, tanto faz você colocar um como o outro, né? Porque eu vou estar colocando as duas cores. Então, deixa eu colocar primeiro mais claro. Eu vou estar passando aqui com cuidado, porque a roupa dela tem um arabesco, tá? E eu vou estar querendo fazer esse arabesco da roupa dela de uma outra cor. Então, nós temos que contornar esses arabescos, deixando os arabescos aqui intactos, pra depois a gente colorir os arabescos, né? Então, vamos fazer aqui com cuidado. Sem estar borrando os arabescos. Tem parte que tem mais arabesco, tem parte que tem menos. Então, a gente vai fazendo aqui com cuidado. E como é muito pequenininho aqui, a gente tem hora que nem sabe aonde tem arabesco e aonde não tem. Fica meio perdido. Como um arabesco também que não é muito definido, né? Então, agora, eu fiz primeiro com o vermelho escuro. Se por acaso vocês forem fazer, quiser seguir o mesmo tutorial. E agora, eu vou estar fazendo com o vinho. Passando a mesma coisa, passando por cima. Passando a mesma, pra dar mais uma escurecida. Não vai escurecer muito, mas vai sim, vai dar uma diferença. Porque se eu passar uma cor só, seja de uma ou seja de outra, vai ficar mais claro. Mas se eu tá colocando aqui, que nem eu tô fazendo as duas cores, vai dar um vinho mais forte, uma cor mais escura. Eu queria mais escura. Tentei com marrom, mas não fiquei satisfeito com o resultado que deu do marrom. Aí, eu tentei com alguns lápis da própria Stadler. Depois, eu tentei com vários da Fábio. A Fábio misturado com o Stadler. E, na verdade, o resultado, eu fui gostar mesmo, foi desse aqui. Então, foi esse que eu usei. Esses dois da Fábio Castelo. Agora, aqui na blusa também, foi o mesmo problema que eu encontrei. Gente, eu vou estar utilizando pra fazer a blusa dela, olha. O cinza do Stadler. E esse cor de pele, né? Porque aqui, olha, eu não sei se dá pra vocês notarem, né? Que tá uma cor e a ponta é outra. É uma ponta um pouco mais rosada. Então, eu vou estar fazendo assim, olha. Eu vou estar... Passando primeiramente... Eu nem sei, né? Fica meio difícil de eu... Dar uma... Como é que eu vou dizer pra vocês? Como é que eu vou tentar passar? Porque, na verdade, aqui não tá nem cinza e nem bege. Eu vou fazer assim. Eu vou passar o cinza. Vamos fazer assim. Porque se você passa o cinza primeiro e depois passa o bege, ele vai ficar mais cinzento. Mas se você passar primeiro o cinza e depois passar o bege, já vai dar uma diferença, tá bom? Eles modificam. Dependendo de qual você vai colocar primeiro. Igual ali na saia. Modifica também. Se vocês trocarem a cor. Agora eu vou passar essa aqui. O cinza eu passei com mais leveza. Esse aqui eu vou passar com um pouco mais de força. Porque eu quero que essa cor entre e ela se misture aquela cor ali. E se vocês quiserem também... Onde é que está? Onde é que foi parar? Você pode pegar o lápis borracha, certificar de que a ponta está limpa e dar uma passada aqui também, olha. Dá uma alisada aqui com esse lápis. Que também, além de dar uma clareada, dá uma mesclada melhor. Limpando sempre o seu lápis borracha, porque de repente você vai precisar dele novamente, né? E vou passar para as luvas. Que as luvas também é a mesma coisa desse bulis ali, né? É aquele verde água mais escuro. Livrando, de preferência, as bolinhas brancas aqui, gente. Evitando ao máximo de estar colorindo elas. Mas já estou colorindo. Infelizmente, porque o desenho é muito pequeno. Mas se vocês conseguirem fazer isso sem estar borrando as bolinhas brancas, será melhor. aqui até que eu consegui, gente. Ali até que eu consegui. A luva é branca. A luva, o babadinho da luva, né? O babadinho da luva é branco. Bom, agora nós vamos fazer a xícara. E a xícara é a mesma coisa. Estarei usando esses dois tons aqui. Está o vinho e o vermelho escuro. Eu vou trocar aqui para vocês, que eu comecei naquela hora com esse aqui, o vermelho escuro. e eu vou estar trocando para ver se realmente nós temos uma grande diferença aí na hora que estamos colorindo aqui nosso... nossa xícara na cabeça da filha do chapeleiro. Vamos passar o outro agora. Aí a gente tira a prova se realmente vai ficar diferente daquilo lá. Eu não fiquei fazendo comparações, não, gente. Eu apenas testei a cor que me agradou e não vi se primeiro colocava uma ou outra. É, dá uma diferença, mas é muito, 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 muito mínima. Eu vou estar, olha, usando o marrom para colocar aqui dentro para fazer de conta que aqui tem um chocolate, um café, alguma coisa assim. Tá? E vou estar fazendo, deixa eu ver, vai ser com esse mesmo, essa voltinha aqui do olho dela, olha, de verde. Tá? E nós vamos agora passar para a parte que tem muita gente que acha bem complicado, que é o cabelo da nossa amiga. Eu vou estar utilizando esse lápis e esses dois aqui. Tá bom? E vamos lá. Deixa eu ver o que eu faço de claro e o que eu faço de escuro. Então, eu acho que eu vou deixar as partes cinza para fazer daquele vinho. E a parte clara, porque ele tem aqui já uma certa divisão de cores, né? Ele próprio já tem, no próprio cabelo. Não precisa estar se preocupando muito com a cor que você vai colocar, onde você vai colocar? Aqui, propriamente dito, nesse aqui. Porque ele já tem umas partes cinzas e umas partes brancas. Ela já está com uma certa divisão aqui. Então, aonde está branco, eu vou estar só preenchendo. Estarei só usando a cor para fazer um preenchimento. Não estarei aqui me preocupando muito com detalhes. Tá? É simples. Fazer o cabelo dela é simples. É só prestar atenção onde está branco, onde não está branco. E vamos preenchendo aqui todo o cabelito. Você pode estar fazendo um pouquinho mais claro, fazendo um pouquinho mais escuro, né? E o cabelo dela tem duas cores. Vamos passar para o outro lado da cabeça aqui. Rapidinho. Rapidinho. E preencher aqui. Continuando aqui, gente, eu já fiz uma parte aqui para adiantar. Agora, eu vou estar fazendo aqui. Desse lado. Eu dei uma adiantadinha ali, porque é a mesma coisa. Não há necessidade de... vocês ficarem vendo a mesma coisa toda a vida. Então... É besteira, né? Besteira vocês ficarem vendo aí a mesma coisa. Faltando essa parte aqui, ó. Aqui é verde do cabelo dela. E a manguinha também eu fiz, porque é a mesma coisa. É utilizando esses dois lápis aqui, tá? Eu havia esquecido de fazer a manga, mas já fiz ali para vocês. É a mesma coisa que eu estou fazendo o cabelo. Juntando as duas cores para dar aquela ali. Tá? Vou dar uma passada aqui também. E é isso, gente. Vai ficar assim o nosso cabelo. Eu vou terminar aqui uma coisinha que eu também não fiz nesse... Nesse... Esse aqui, olha. Tá utilizando esse azul aqui. Tá? Deixa eu colocar outro aqui nessa viradinha de fora. Meninos. Que aí fica um brilhozinho ali. Tá? As letras aqui vocês podem estar utilizando o que vocês quiserem. Deixa eu usar aqui nesse rebel Esse mais escuro aqui. Tá pegando. Ó. Aqui vocês podem estar brincando aqui. E tá utilizando o que vocês quiserem. Não vai fazer muita diferença isso aqui. Eu vou dar mais uma rebocada aqui, gente, ó. Vai ficar mais acentuado, olha. Tá vendo? Um coraçãozinho. Pera aí. Deixa eu fazer o outro aqui. Tá fazendo de azul. Tá fazendo de azul. Passando de azul aqui mais escuro nessa viradinha. Fazendo uma firulazinha aqui. Isso aqui nem fazia parte do meu contexto, não. Mas vou estar colorindo aí pra vocês. Vou estar fazendo essas asas aqui Dessa cor aqui. Podia ser cinza também. Deixa eu pegar o vermelho ali. Acho que é vermelho, né? E vou estar fazendo coração Mas ainda não terminamos Nosso colorido, não, gente. A gente ainda tem aqui Um terminozinho. Pra ficar mais bonitinho Vamos passar aqui O blender E deixa eu fazer uma coisa Aqui agora, gente. São uns detalhezinhos Bem pequenos que eu deixei pro final Que é o seguinte Olha Na luva dela Eu vou estar botando um pinguinho aqui De branco Será que tá riscando isso? Essas canetas tem horas que elas falham Essas benditas agora tá Pensei que tava Antes não tava Então, olha aqui Aqui na luva A gente faz Os pinguinhos Deixa eu ver Olha Aqui nessa parte da Da saia Tá? Eu vou estar Colocando uns pinguinhos Ela tem uns pinguinhos Ela tem uns pinguinhos 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 Aqui na saia Então nós vamos estar Colocando Esses pinguinhos Esses brilhozinhos Eu coloquei de branco Mas quem tem caneta gel prata E quiser colocar prata Também vai ficar legal Também vai ficar legal Aqui ó Nós também podemos passar um risquinho Tá? Passando um risquinho aqui Podemos passar aqui também Nessa parte aqui E na parte da saia dela Vou estar usando aquela caneta gel dourada Aquela caneta Bem comum Bem normal Depois que eu colocar A caneta gel E ainda apareceu Um detalhe aí Que eu acho Que eu deva Tá preenchendo Com Esse vermelho Essa mistura de vermelho Se eu achar Que nem tudo aqui Deva ser dourado É gente Estão comemorando O ano novo E eu gravando Gravando pra vocês Vocês podem vir Reforçar Tá? Então É Ainda está faltando Alguma coisa Né gente O que será? O que será? O que será? Logicamente São os braços dela Estou usando esse rosa aqui Esse tipo pele Que é Da Faber Castel Esse aqui O rosa claro Vamos estar passando Na pele Vamos estar bronzeando Essa pele O nosso pescocito Lindinho Vamos estar colorindo O nosso rostinho Gente Eu só esqueci de uma coisa Que eu só me toquei Que eu não coloquei Agora E pra fazer A pele Tá me fazendo falta Antes não fez não Porque o lápis É Aquarelável Eu passei ele Bem delicado Mas na pele Aqui Como esse lápis É permanente Tá me fazendo Uma falta Horrível Uma falta Horrível Então Gente É Descobri um detalhe Aqui no cabelo Dela Essa parte Aqui Que eu também Não colori Então vamos colorir O que ficou faltando O que ficou Pra trás A gente sempre De repente Encontra alguma coisa Que a gente não Acabou de fazer Então vamos fazer Aqui Gente Vamos complementar Nosso desenho Nos braços Dela Eu vou estar usando O marrom Ó Nessa parte Aqui Uma sombrinha Nessa parte Do braço E nessa parte Aqui De dentro Do braço E na parte Aqui Do pescoço Agora no rosto Eu vou estar Utilizando Esse salmão Que eu vou estar Dando um Bronzeado Maior Nela Aqui Olha Deixa eu ver Aqui Vou estar passando Aqui Tá vendo Daqui a pouco Eu passo O lápis Borracha Ou a outra Caneta Vou estar dando Um Um colorido A mais Aqui Vou estar dando Mais cor A essa pele Não vou estar deixando Só Com aquela cor Não Tá Deixa eu passar Aqui Não tem blender Não tem blender Eu sei A maioria De vocês Não vai ter Blender Então Use o lápis Borracha Gente Que vai Ser a mesma Coisa Tá E assim Ficou A nossa Madalene Heather Eu espero Que a Ráfila Vitória Que foi Quem me pediu Este colorido Tenha Gostado Do resultado Né E Não deixem De dar Seu like Comentar O que acharam Do colorido E Me seguirem Não só Aqui Nas outras Minhas Redes Sociais Agradeço Por ter Assistido Até aqui Beijos E até A próxima Amores